Aplausos En daar zijn we weer Met een gloednieuwe video dames en heren Wij Ja wat, wat zit je nou allemaal te zeggen Hey mensen, ik heb er vreselijk veel zin in Vandaag hebben we weer een aparte video Want we zijn uitgenodigd door Billen Ik heb nog niks gezegd Ik heb nog eens geklapt We zijn uitgenodigd door Billen Ik zeg heel eerlijk, ik heb echt werkelijk geen idee Ik weet ook niet wat ik kan verwachten Ik weet dat ik even regen moet houden met filmen Maar voordat we naar Billen toe gaan, wil ik jullie vragen Om direct te gaan abonneren Regel dat nu direct eventjes En zorg dat je ook op het belletje druk Zodat je als eerste de video ziet Dus dat gezegd hebben de dames en heren Wij gaan nu even naar Billen toe En sowieso, volg ons ook op snap Dus sinds kort hebben we ook snap erbij Tenminste, ik heb al heel lang snap erbij Maar sinds kort snap ik ook Dus ga dat even checken Wat moeten de mensen doen? Abonneren Want wij zijn echte, echte, echte Echte vrouwen Wat zeg jij nou? Wat zeg jij nou? Wat zeg jij nou allemaal? En wij geven iedereen alleen maar? TV's En wij geven iedereen alleen maar? Libra En wij zeggen altijd Super tijd Super tijd Kijk hem eens Wie is dat? Wie is dat nou? Wie is dat nou? Wat de liefde mensen Ja ja Hey, alles goed toch ab? Ja Oh wat rijk je lekker joh Wat is de bedoeling vandaag? Wat gaan we doen? Barbecue Wat? Wat gaan we doen? Barbecue We gaan barbecuen Tommy Als je bij Biller in de kamer komt Moet je kijken jongens Dit, 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 dit doet hij dus De hele tijd Kijk dan Kijk Toch niet Wat is toch Ajax? Hey Zot Ja Zie ik nou grijze haren Kijk hè stop eens Kijk hè Hij heeft gewoon grijze haren Hebben nou grijze haren Trouwens Mensen Binnenkort Komen we met Groot Nieuws Wie dan weet het zelf nog niet Is een verrassing Maar binnenkort Hebben we Oh wat een nieuws Dus daar maak ik speciaal een video voor Dat beloof ik bij deze Of niet Biller? Ja Ja hoe doe je nou jij? Je weet niet eens waar het over gaat Wat doe je nou? Brian Vlogs Wat zie ik nou? Wie nou? Wie nou? Wat doe jij nou? Hey Wat doe jij nou? Ik ga hem doen He? Kan toch niet? Wauw Papa komt eraan hè Kijk ik mis met zijn wijn Ik ga het doen Is goed, is goed Ik ga het doen Koopij Jij, 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 jij Kijk even Nee ik kan ze ook Zo Ik kan ze niet Ja Gek ja Ooooo Ik mag helemaal niet klagen Ik heb echt wel in de gaten Maar ooooo Oooo Nou Billo Ja, dat is van mij Eitsmakelijk Billo Is het lekker? Ja Você vai gostar? É muito bom. Ok. Quando o Bidão está a comer, nós vamos ter um sorriso. Nós vamos ter um sorriso. Minha ouders estão chegando. Olá. 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 Você está bem, né? Sim, sim. Sim, senhor Lakhão. Você está com medo? Um pouco. E aí, você fica bem. Mâ financial! Tudo bem? Está bem? Oui. Bem smaloszinhos aqui. A favoritabipo. Bem bom, às vezes também. Olá, Bilo. Você é Herodor? Tkläruma. O nacho? Como é que é? Pode não. Obrigado. Oh, desculpe. Oh, desculpe. Você tem tudo? Isso. É só isso? 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 É, é. Vou fazer isso? Sim. 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 Não, não. Sim. Sim. A suspectão. Ensino. Não, não. Não, não. Isso é a terceira? Esse é o terceiro. Mas você tem essa combinação? Com esse café. E esse gato. Isso pode apenas... nosso grande amigo... Wille. Ainda, um... O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Eu vou não ir para você. Obrigado. E isso foi Sofia, senhoras e senhores. Um aplauso para Sofia. Ei, ei, senhor. O que é isso? Ainda, um... Não, 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 não. O que você quer? Ainda, um... Sim, vamos lá. Não fit em nao, mas é ficar. Vamos ver a coisa para saber o que está. O que você está aqui? Um... O... O que você está aqui? Não há de uma loja. Aquele um... Não, não é tudo isso. Vamos lá, vamos lá. Você tem muito bem. 2 vestidos, 3 roupas, quando vai regar. E outra t-shirt. É tudo isso. Essa é só para verdade? É verdade. Eu acho que é muito bom. Eu me lembro como ele está na sua tessão. Ele tem algumas coisas. Ele vai com as coisas de futebol. Ele vai com as coisas de futebol. É um grande fator. Estou pronto para Bidam? Sim. Você vai voltar? Eu estou aqui no dia. Vou fazer o dia? Vou fazer o dia? Vou fazer o dia? Eu vou te ver com você. Eu vou te ver. Ai! Ele está no dia. Não está em volta. Ele diz que está em volta. Ele diz que está em volta. Aí você tem um pouco. Isso é novo. Isso é novo. Aí Bart. Mas vamos precisar de vídeo agora. Sim, é que é que pode. Sim, é que pode. Sim. E agora você ver em quando? Isso é uma verrata. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer ainda não. Não. Vamos lá. Vamos lá. Doi! Doi! Brain vlogs! Não é tão louco! Oh jei! Vem ele é um pouco! Vem ele é um pouco? Vem ele é um pouco. Olha ele! PITER POSCH! PITER POSCH! PITER POSCH! Doi,귀iê! T manz�ang eb будke de jivara! T manzande jivara! T manzING de jiviara! T manzande irджaraa! T manzende jivaraa! T manzende jivaraa! Doi! De belste jivaraa! Soñ sei! PPPJU! G analyze a shutraa! Lanzar playa Fe! Lanzar e Fe! Lanzar e housing b катazam! keh 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 kehRadhaazya keh 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 Terrana alter inte de Mange éöm Alaiva! Tchau! Não, não! Não, não! 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 Hum! Hum! Mas, dames e heren! Isso foi um barbeque! Eles têm a ideia de tudo em toda. Há uma ideia! Mas, uma coisa que você está sempre tem garantia com Bilen. Você nunca conhece o que vai acontecer, nunca! Ou não? Sim. Inderdaad. Nós somos echte, echte, echte... Echte mannen. Echte mannen. Ares! 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 Olá, Brian! 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 We gaan doen. Ik wil nog wel wachten. Ja? Ik wil wachten. Wachten, waarop? We gaan werken voor jou. Moet ik werken? Ja, ik wil nog wachten. Ja, maar ik ben vrij vandaag. Ja. Midden naar vakantie. He? Midden naar vakantie. Wanneer we op vakantie gaan? Ja. Nog een maandje? GAS! Nou, goedemorgen mensen. We zijn weer wakker. We hebben er weer zin in. We gaan er weer een topdagje van maken. Of niet, Sophie? Ja? Ja? We gaan eens even kijken wie dat er hier... Wat is hier allemaal allemaal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 60% e isso é o que eu acho que eu acho que eu vou fazer, porque eu sei que a próxima vez que ele não vai fazer isso porque ele não vai fazer um barco de café ou para o rádio. E não tem que mudar de Khadija aqui, e que todos os planos precisam mudar de planos. Eu não sou nenhum porstando. Isso você não pode fazer com seu filho ou filho ou filho. Então, eu estou muito relaxado com ele, mas eu tento muito mais consequente. Quando eu digo algo sobre ele, eu tento tudo o que eu digo para ele, Então, quando eu digo que a última vez, é a última vez. Quando eu digo que eu tenho um alimento, eu faço tudo para ele. E às vezes, eu não vou deixar ele algo, mas isso não funciona. Eu não posso trazer nada para não. Isso é simplesmente maldade. Então, eu acho que isso é muito difícil. Mas eu vou te mostrar para você também. Eu vou te mostrar para ele. Então, eu quero mostrar para ele. Isso não é tão fácil quando as pessoas pensam. E as pessoas pensam, por que eles vão-sear? Então, eu tenho um comentário com uma pergunta. E se você não sabe, você não sabe, você então me faz uma pergunta. E também quando eu tava com a relevance, eu estava falando para falar aos filhos de pessoas que não entendem como o seu filho de desenvolvimento em casa. E todo mundo tem seu seu idioma. E isso é realmente tão difícil e muito difícil. Você não pode imaginar o quão grande é. E muitas pessoas dizem-se assim, porquê você agora? E assim... É tão difícil e muito tanto. Você demande tantos no fundo. Você pode não ter 10% de quanto é difícil. E onde eu posso, eu também me lembro. E quando eu me lembro, não é sempre que a câmera automatizou. Mas bem, eu não vou falar mais muito. Eu preciso também, eu vou me fazer novamente. E eu vou me ligar na minha liga. Eu tenho uma conversa com ele, ele me vai me ligar. E aí, vamos conversar com o telefone e aí, vamos conversar com elefone e aí e aí E aí, o Bart, que você já viu antes de vídeo, que você já viu antes de vídeo, onde nós também vamos fazer um item com elefone, porque ele pode te dizer muito mais e ele é realmente um homem para o meu coração e isso não significa que eu te corto com outros outros, onde eu sou muito feliz, mas elefone 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 mas elefone 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 e elefone 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 o que eu também vou deixar vocês terem Kortom, gente, eu agradeço para vocês, eu espero que vocês vão se aboncer e que vocês vão gostar e eu também estou muito curioso de vocês, o que vocês acham que eu realmente devo fazer eu estou muito curioso e estu me um berço sobre como eu já disse no começo, nós também temos um snap, então, veja, eu vou nos em snap e eu deixo um pouco de dicas de coisas de dia, eu vou ficar mais mais fácil Então, faça o brahim-lakhal 1, faça isso agora mesmo, e Instagram também, e aí eu espero que vocês vão ver muitos vídeos. Você vê que eu vou deixar esse enthousiasme à vocês. Nós somos verdadeiros, verdadeiros... Não pode, né? Você sabe o que eu vou fazer? Eu faço um pouco. Nós somos verdadeiros, verdadeiros, verdadeiros... E nós somos todos... Livestem. E nós sempre dizemos... Livestem. É isso aí. Tchau. Tchau.